Eu sou o professor José Silva, da Academia Militar. Estamos a participar no exercício Artex 24 para utilizar as vantagens disponibilizadas pelo Exército para facilitar os trabalhos de dissertação de mestrado dos alunos de transmissões da Academia Militar. Sou Ofés Branco, da Guarda Nacional Republicana, aluno da Academia Militar. Estou neste exercício no âmbito da minha dissertação de mestrado, ataques enfermáticos e atornos comerciais. Estes exercícios foram muito importantes em muitas valências, nomeadamente ao terreno. Sou Ofés Branco, da Arna de Transmissões, aluno da Academia Militar. Encontro-me a realização com uma técnica de spooking e jamming de fisca respeito ao epidrão. Devo salientar também a importância do exercício Artex, uma vez que nos permitiu uma série de condicionantes um bocadinho difíceis de alter, assim como também a partilha de conhecimento e experiência com inúmeras empresas civis. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL